E aí galera, estamos aqui com mais um Diálogos Transversais, essa é a 13ª edição, é um projeto da Secretaria de Esporte e Juventude e hoje nós estamos aqui com o Rafê para falar sobre as Batalhas de Rima, que são eventos que acontecem aqui em Juazeiro, em vários locais da cidade, e que a gente vai bater esse papo com o Rafê, que é um MC, que já está há muito tempo aí nessa luta do movimento Hip Hop e ele vai se apresentar para a gente. É isso aí, bom dia Damião, salve, salve família. Rafê, com mais conhecimento como Rafê, de 2015 para cá tenho integrado o pessoal das Batalhas de Rima, tenho feito músicas dentro da vertente do Hip Hop, feito rap e desde então não parei mais, né? Desde quando eu comecei a participar eu virei organizador da Batalha do Cangaço, hoje em dia a gente sai com a Batalha do Cangaço até os dias atuais, toda sexta-feira e estamos aí na luta, né? Pode crer. Rafê, há quanto tempo você faz parte do movimento Hip Hop e como foi que você chegou a, iniciou no movimento? Mano, no final desse ano e agora de 2023, né? Vai fazer oito anos que eu estou na cultura, mas por enquanto ainda faz sete anos, comecei no finalzinho de 2015 ali. Meu primeiro contato com essa parada foi a seguinte forma, me disseram que ia ter um evento de rap lá no Banco do Nordeste, fiquei na hora sem acreditar, falei, como é, evento de rap aqui no Juazeiro do Norte, até na época eu não sabia de nada ainda que existia, sendo que na época já existia vários relíquias que já fazia o bagulho acontecer, aí me convidaram para colar, cheguei lá, tinha um show do Mano Vanso, do grupo deles até o RDG, né? Também o Erivan do Morro lá de Fortaleza se apresentando no meu dia também, aí fiquei em choque, primeira vez que eu vi o rap pessoalmente assim, fiquei logo em choque, cheguei depois do evento lá, falando para os caras, pedindo, e aí, meu mano e tal, querendo conhecer, querendo saber, querendo informação outra, quando é que ia ter outro evento daquele e tal e tal, aí os caras falaram, ó, vai ter uma batalha de rima lá no Krato, aí, que era a batalha da estação, organizada pelo pessoal da Irmandade Rap, salve, salve o Mano Nélio, pessoal da Irmandade Rap aí, e chegando no dia da batalha, eu encostei lá, não participei, mas, pô, aí foi ali que eu tive o primeiro contato, né, de fato, com as batalhas, e conheci a maioria da rapaziada também, que segue comigo até hoje aí. O movimento hip-hop aqui em Juazeiro sempre foi forte, desde a década de 80, né, tem um pessoal aí que começaram no break, no grafite, né, e sempre foi forte. Para você, além das batalhas de rima, o que mais você produz? Além das batalhas, eu faço música também, né, faço meus rap aí, tenho músicas lançadas em diversas plataformas digitais, além do SoundCloud, do Spotify, iTunes, Deezer, né, trabalho também no YouTube com videoclipes, e desde quando eu comecei, eu sempre tive uma sorte muito grande de ser apadrinhado por pessoas, assim, que já vieram, de antes do ano de 2000, já faziam rap, já era do hip-hop, sendo do break, ou do, como DJ, ou do grafite, né, esse pessoal já me deu, me chendeu o braço, e me deu muita força a gente continuar, desde o início até agora, né, continuar fazendo. É, agora vamos para o assunto que a gente veio para conversar, né, para bater esse papo, que são as batalhas. A gente sabe que as batalhas, né, também chamadas de, é, batalhas de rimas, também chamadas de desafio de MCs também, né, Eu queria que você, a batalha, ela é uma vertente do movimento hip-hop, e eu queria que você falasse como é que funciona uma batalha, como é que é organizada as batalhas. Justamente, a batalha é um expoente aí do hip-hop também, assim como as demais vertentes, né, da cultura, e ainda é uma cultura que, as batalhas ainda é uma parada que realmente levantam bastante o nome e a bandeira hip-hop nos dias atuais, e os MCs sempre nas rimas, nas batalhas, até nos gritos de guerra mesmo, eles fazem questão de levantar essa bandeira, e tipo, hoje a batalha funciona mais ou menos da seguinte forma, é, precessário do quê? Da plateia, às vezes precisa de jurados para poder fazer votação, às vezes não, a plateia pode resolver, uma pessoa que apresente. É, vamos supor, tem oito MCs, os oito querem participar, a gente sorteia o nome dos oito MCs, aí vai cair as primeiras batalhas, um enfrenta o outro, no caso, se der oito, vai dar quatro batalhas na primeira fase. Sendo assim, os MCs que forem vencendo, vão se enfrentando nas semifinais e depois finais. Se der 16 MCs, se der 32, a gente também é a mesma forma, passando de fase, a gente vai continuando. Se tiver jurado, faz a votação com a plateia, a votação da plateia deu tal MC, massa, jurados 3, 2, 1, deu o mesmo mano, pronto. Vencendo de 2 a 0, o MC já passa de fase. Se der empate em um round contra um round, aí vai terceiro, até porque a batalha se resume em dois rounds. Se der empate, vai para o terceiro round. Melhor de três. Isso. Exatamente. Aí, basicamente, funciona dessa forma. Geralmente, as batalhas estão em estilo de rima tradicional, no caso tradicional que eu falo, o MC tem direito a 40 segundos, a 45 segundos, para mandar uma rima de ataque. O outro MC vai ter 45 segundos, ou 40 segundos, para dar um direito de resposta. Se não for no estilo tradicional, tem o estilo bate e volta, na qual o MC começa mandando um verso de 8 rimas, aí depois o outro manda 8 rimas, aí já diminui para 4. E faz mais algumas voltas, já de bate e volta mesmo, aquela parada mais intensa, e um respondendo o outro simultaneamente. Hoje em dia, antigamente nem tanto, mas hoje em dia também já tem diversas outras modalidades também. Tem modalidades de batalha de dupla, batalha de trio. Hoje em dia tem as batalhas de dupla, que em vez de um MC só rimar e depois ser a vez do outro, os dois rimam juntos, intercalando as rimas simultaneamente. E, tipo, está ficando cada vez mais interessante de fazer. Hoje também acontece no Brasil, e fora do Brasil, a FMS. A FMS é uma parada que consolidou bastante os outros formatos de rima. No caso, os caras trouxeram várias paradas novas para os estilos de rimar dos MCs. No caso, às vezes o MC pergunta, tipo assim, um MC perguntando para o outro cara não rima, ele só pergunta. E o outro cara tem que responder com a rima, rimando como o outro cara disse, entendeu? É o kickback. Várias modalidades estão surgindo aí também, agregando. E a cultura aqui só tem de aumentar. Massa, massa. Me explica uma coisa. Nas batalhas, como é decidido os temas? Existem propostas de temas, temas livres. Às vezes existe muito a de você estar atacando o seu adversário com rimas mais pesadas. Mas existe essa coisa de você decidir ali os temas, como é que vai ser, se pode falar palavrão, essas coisas e tal. Hoje em dia, pelo menos aqui no Juazeiro, as batalhas que a gente organiza, a gente não faz muita batalha com o tema. Existem batalhas do conhecimento, que são determinados temas, você pega uma palavra e tem que construir em cima. Dependendo do tema que for proposto, o MC vai e desenrola. Mas geralmente a gente não faz tanto, geralmente a gente chama da modalidade que a gente faz, de batalha de sangue. E os MCs simplesmente se enfrentam e o pau quebra, como diz a história. Só que tipo, o pessoal tem uma grande noção sobre o que falar e o que não falar, entendeu? Ninguém vai pegar o microfone, ninguém vai chegar na batalha de rima e vai ser machista ou vai querer desmerecer algum direito de alguém ou xingar a família de alguém, entendeu? Se tiver no contexto e o outro MC achar de boa, show de bola, tá ligado? Tranquilo, os dois se resolvem na hora ali e massa. Se não, ou a gente toma a frente na mesma hora, mas é uma coisa que raramente acontece também. difícil ver alguma falta de respeito ou outra PC não gostar. Acho que é isso, né, mano? Acho que essa parada aí não influencia, não. Aí se for em questão de tema, aí de vez em quando os organizadores das batalhas organizam, aí eles fazem a batalha com o tema, dão umas palavras, o MC tem que desenrolar em cima e tal, e assim vai. Massa. Hoje aqui em Juazeiro esse movimento das batalhas está bem amplo, né? Tem em vários locais. Eu queria que você dissesse quantas batalhas tem hoje aqui em Juazeiro acontecendo, quais os locais que elas acontecem, quem são os organizadores de cada batalha. Hoje em dia, né, a batalha do cangaço acontece, segue acontecendo, desde 2016, 2017, por aí, vem acontecendo. Isso no caso, a batalha do cangaço organizada por mim e pelo M. Charles, nas sextas-feiras, a partir das 7 horas da noite, na Praça do Memorial. Toda sexta-feira tem. Se for a última sexta-feira do ano, vai ter batalha do cangaço. Se tiver feriado, não sei do que, vai ter batalha do cangaço. Toda sexta-feira, às 7 horas da noite, na Praça Memorial, a nossa batalha acontece. Hoje em dia, a batalha do cangaço tem, tipo assim, aquela proporção de equipamento, estrutura, não vai tanta gente, mas, queira ou não queira, a gente já colocou dois MCs no Nacional, certo? Que é o Mandacaru, já foi uma vez pro Nacional, e o Charles, que foi em 2018, e foi em 2019 também, que ele é organizador comigo da batalha. Sendo que, em 2019, ele foi campeão da batalha do... 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 do Nacional, da maior batalha que tem no Brasil, ele foi campeão, e a nossa batalha, nessa batalhazinha, que vai pouquinha gente ali, que um e outro não bota fé, pronto, nós já fizemos isso aí já também. Mas... isso é na sexta, a batalha do cangaço, 7 horas da Praça Memorial. Tem a batalha nos sábados, na Praça do Giradouro, que é a Batalha da Cascavel, organizada pelo Diniz, MC também de batalha, o Rafael, que é o fotógrafo lá, nosso humano, nosso monstro, Rafael, salve. E... tem outros humanos também, que participam da organização da Cascavel, que é um pouquinho mais organizada e tal, o Instagram deles é da hora, se vocês pesquisarem aí, em Batalha da Cascavel, vocês vão ver, o Instagram dos caras tem mais de 30 mil seguidores, tá ligado? Saem reels de todos os MCs lá e tal, tem reels meu rimando, tem reels de vários outros MCs rimando, com várias visualizações, esse trabalho da parte dos caras é muito da hora. Essa batalha do Giradouro acontece quinzenalmente, no caso tem sábado que tem, tem sábado que não tem. No caso, se no sábado não tem, então no caso vai ter, no sábado vai ter lá no Crato. E no Crato tem a Batalha do Cristo, que acontece já tem uns anos também, organizada pelo Levi, pelo Mano Ícaro, e por demais manos lá do Crato, que participam da organização lá e faz acontecer. O evento sempre dá muita gente lá no Crato. É aquela mesma coisa da Cascavel, eles têm sábado que é Cascavel, e sábado que é Batalha do Cristo. Quando a Batalha acontece lá sempre é muita gente, show de bola, pegadas vão sinistras, eles fizeram até a Batalha do Conhecimento nesses tempos agora recentes. E, para não deixar esquecer também, na terça-feira, na Calçada da Liliane, em frente à Praça Padre Cícero, no centro aqui de Juazeiro, tem a Batalha do Relógio, organizada pelo meu Mano Vidal, que é aqui do aeroporto. Nós estamos situados aqui perto, ele é Manaquilasária. A Batalha acontece semanalmente, na terça. Então, resumindo é isso. Terça-feira, Batalha do Relógio, sexta-feira, Batalha do Cangarraço, sábado sim ou sábado não. Tem Batalha da Cascavel na Praça do Giradouro e Batalha do Cristo na Praça Cristo Reis, no Crato. Pode crer. E a gente estava batendo um papo aí antes e você estava falando como foi que surgiu a primeira batalha aqui em Juazeiro. Conte aí pra gente como foi essa... Mano, eu posso dizer que é a primeira, não sei dizer ao certo se foi a primeira batalha, mas acho que é um dos primeiros resquícios aí nas antiguidades aí dessa era moderna. É a Batalha do Dois Contos, na qual eu não estive presente, eu não vi, eu não li, eu só sei, tá ligado? Que no caso, o nosso mano Skinny, o mano pilar aí da nossa cultura aqui, monstro do nosso hip hop daqui, o Skinny, o poeta Marlon Torres, tá ligado? Eu sei que eles participavam. Era na calçada do shopping há muitos anos atrás, acho que bem antes de 2015, tá ligado? Bem antes de 2015, onde... Porque tipo assim, de 2015, 2016, 2017 pra cá, a cena do rap meio que, porra, virou de ponta cabeça, esse negócio ficou doido, apareceu muita MC, apareceu muita batalha, apareceu muita coisa, mudou bastante. Mas antes de 2015, eram poucas pessoas que faziam acontecer esse bagulho, tá ligado? E esses caras já faziam. A batalha do Dois Contos, era uma batalha que a pessoa chegava com Dois Contos, se inscrevia, quem ganhava levava tudo, na calçada do shopping. Era o primórdio. Massa. Me fale aí, quais são as dificuldades hoje que vocês enfrentam pra realizar uma batalha? Como é a questão de apoio, se existe algum apoio institucional ou não? Não. Quais as dificuldades hoje? Mano, as dificuldades sempre teve, né? No começo, a gente tinha muita dificuldade em fazer o movimento na praça, até porque, como dava aquele monte de pessoas pra assistir a uma batalha, gritando e tal, tal, que é assim que funciona a nossa cultura, né? Aí, a gente tinha um problema com a polícia. A polícia chegava na praça, mandava acabar, a guarda mesmo, mandava acabar, esculachava geral, batia, expulsava, já via os caras quebrando o violão na casa nas costas do mano, já via estacar spray de pimenta. Com o tempo, a gente conseguiu o respeito, principalmente a batalha do Cangaça 5, foi um, acho que, foi uma das principais batalhas pra conseguir fazer essa parada acontecer, no caso, de ter o respeito dessa parte militar, das forças, né? Os caras, hoje em dia, respeitam, eles passam lá na praça, passam olhando pra batalha, assim, e tal, não mexem com ninguém ao redor, e tudo, deixa o bagulho acontecer da melhor forma. Então, a gente, hoje em dia, sente mais que vai sendo protegido do que sendo atrapalhado por eles, né? Mas, mesmo assim, a gente sofre pela falta de estrutura da gente, geralmente, as pessoas procuram a gente pra fazer uma parceria ou outra, mas é sempre mais em época de eleição, se tá ligado como é. E durante os anos, assim, quando aparece um brother que tem um primo que tem uma condição, que quer chegar e dar uma premiação da hora pros MCs e tal, outro mano chegou, acho que comprou uma caixinha mais da hora, chega na batalha, nós usamos a caixa dele pra nós usar uma bomb box, um bagulho da JBL, quando não tem, é só na caixinha nossa mesmo que nós desenrola lá e faz acontecer. No caso, segue da mesma forma. A gente teve até um tempo que tava lá na Praça do Memorial, onde acontece a Batalha do Cangasso, a gente tinha uma caixa de som que a gente ligava na tomada, dava pra conectar o mic e tal, só que essa tomada ficava exposta na praça durante o resto da semana, então, tipo, já quebrou uma vez, eu fiz um corre do caramba na Secretaria de Cultura pra eles mandarem alguém lá consertar, consertaram, não foi nem uma semana, a bomba já tava quebrada de novo. Então, a gente sofre como ter essa parada, tipo, ter um bagulho nosso, dizer assim, ó, mano, essa parada aqui é de vocês, você chega lá, pega essa tomada aqui, você chega, tira o cadeado, abre lá, coloca o bagulho, conecta o bagulho de vocês, liga, quando terminar, vocês, pronto, tranca o cadeado e guarda a chave e leva, tá ligado? Aí falta essa parada da questão da estrutura, até porque, tipo, a maioria dos MCs, mano, são de baixa renda, né, a galera, molecada muito nova, molecada com muito problema em casa, tá ligado? Acho que a maioria do ser humano tem, né, mano, a maioria das pessoas tem, mas a gente, a gente tiver essa parada, seria até legal comentar mesmo, que a dificuldade de cada um pra poder colar lá e, tipo, a batalha se tornar um válvula de escape, seria muito da hora a gente conseguir dar organização e entregar a melhor batalha possível pros MCs pegarem o microfone e ter um retorno, porra, ter muita gente assistindo a gente, uma premiação da hora, mas, tipo, se tiver só uma caixinha de som ou tiver alguém batendo uma palma assim, os moleques encostam e se já se sente bem do mesmo jeito, tá ligado? Essa galera aqui que cola nas batalhas, você tem alguma... Saber se eles são a maioria da periferia, de onde... Com certeza. As localidades. As periferias de tudo que é bairro aí, mano, os caras de tudo que é bairro, vem, por exemplo, nossas batalhas é a MC aqui do aeroporto, vem da MC do João Cabral, da MC do Pirajá, da MC do Bairro do Socorro, da MC do Pio 12, tudo que é canto, Romerão, sempre todos os bairros aqui de Juazeiro, onde você imaginar que seja mais periférico, é lá onde tem mesmo, tá ligado? É lá onde tem mesmo, a rapaziada mesmo, que é onde faz acontecer, né? A maioria. Uma pergunta, você é um dos organizadores da Batalha do Cangaço. Por que o nome Cangaço? Batalha do Cangaço? Rapaz, agora você me pegou, velho. Boa, boa. A Batalha do Cangaço, eu vou ver se eu refresco a minha memória enquanto eu conto a história, né? A gente decidiu, no começo, né? A gente decidiu fazer uma batalha de rimar lá na Praça Padre Cícero, antes da reforma, faz uns anos já, desde 16, pronto. Aí chegamos na Praça Padre Cícero pra fazer a batalha e um barulho do caramba, não dava pra fazer, muito barulho. Mano, vamos lá pro memorial? Bora. Chegamos lá no memorial, pronto. Depois desse dia, todas as sextas-feiras, começou a ter a Batalha do Cangaço lá. E por que Batalha do Cangaço, mano? A gente, acho que só assimilou, né? Tipo, a gente é nordestino, Padre Cícero é que mandava e desmandava no Lampião, né? Então a gente sempre tem essas histórias assim da antiguidade aqui da nossa região e acho que foi mais usado como referência mesmo. E é um nome que pega bastante, tá ligado? A gente tem uma edição que a gente faz por ano, especial da Batalha do Cangaço, que é a Batalha do Lampião. O MC que ganhasse e denomina Lampião, tá ligado? Aí a gente fez a primeira edição tem alguns anos atrás, o primeiro vencedor foi o JB6, o MC que eu queria até mandar um salve aqui pra câmera, mas ele tá ouvindo a gente de outro plano, tá ligado? Que ele foi brutalmente assassinado, tá ligado? Esse mano. Mas é o nosso eterno Lampião e teve outra segunda edição do Lampião que teve ano passado, tá ligado? E eu ganhei. Então quem quiser ganhar o Lampião, esse ano vai ter de novo, vem na busca aí, tá ligado? Pode criar. Rafael, me diz uma coisa, quais são suas referências na música, no rap, na música, nacionalmente ou internacionalmente? Quem é que você... Da hora, da hora. Eu acho que as referências assim, a primeira, a primeira ver assim, que eu tenho na minha vida, no caso, começou tudo com Racionais, tá ligado? Tudo começou com Racionais e com o Charlie Brown, o Charlie Brown Jr. Pronto. Dali eu conheci a música assim, o rap de verdade e conheci o skate e conheci esse lado assim, tipo, como é que se fala? Esse lado straight da vida aí, tá ligado? De lá pra cá, mano, eu sempre ouvi muito, ouvi um pouco de rock quando mais novo, mas sempre eu continue ouvindo rap. Depois que eu comecei a fazer rap, eu percebi que minhas maiores inspirações estão lá do meu lado, tá ligado? Queria deixar um salve pro meu mano Bruno Reis, um salve pro Skinny, um salve pro Manu Vance, um salve pro DJ Zed, um salve pro Maciel Voraz, tá ligado? Essa rapaziada aí sempre me inspirou pra caramba, eu tenho até medo de citar o nome assim, claro, esquece de um ou outro assim, mas, mano, essa parada aqui é um pessoal que me inspira pra caramba. me inspiro no rap nacional também assim, de outros lugares, tipo, me inspirei muito no Quintandá, que é o Marechal, o Di Leve, o Chau, né, o Chau, o Cachorro Magro, que me inspiraram bastante. E hoje em dia eu ouço bastante trap aí, os trap que tá estourado no bagulho aí, os rap que tá estourado aí na riscota, referência também, tudo que é bom a gente absorve um pouquinho de um, um pouquinho de outro, assim, agrega pra você, sendo bom a gente absorve. A gente queria agradecer aqui o Rafê pelo bate-papo, né, muito bom, muito bom esse bate-papo aqui sobre as batalhas de rima, e eu queria deixar aqui as suas considerações finais aí, mandar um alô aí pra quem você quiser, deixar suas considerações, se a gente esqueceu de falar alguma coisa aí, você encaminhar aí. Não, mas basicamente é isso, se tiver esquecendo alguma coisa assim, que a gente não seja nem de... Talvez seja, mas enfim, eu queria mandar um abraço pra minha mãe, pro meu pai aí, né, ligado, pro meu irmão, pra minha família, aproveitar o espaço, obrigado por ter chamado Damião, tá ligado, queria mandar um salve pra rapaziada do skate, tá ligado, muito foda, o pessoal do skate sempre somou com a gente, aí tem clipe meu na pista de skate lá, que a rapaziada passa atrás andando de skate sinistro, queria deixar as considerações, queria mandar um salve pra todos os MC de batalha do Juazeiro do Norte, do Krato, tá ligado, e do de Barbada também, tô aqui pra dizer que nós estamos vivos e vivendo, tá ligado, essa cultura só vai somar, vai crescer, vai aparecer novas portas pra gente abrir, vários bagulho novo, tá ligado, e é isso, o público das batalhas continua limpa as batalhas, e batalha não é rolê, seus brigaçados, não vão pra ficar conversando na roda lá, pode criar, a gente vai ficando, vai ficando por aqui com mais um Diálogos Transversais, é isso aí. 1-2-1-2 Transcrição e Legendas Pedro Negri